Salve, salve, salve galharinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar de Kid Bengala, existem várias formas de você analisar o Kid Bengala e operar o Kid Bengala. O Kid Bengala nada mais é do que uma vela ali de muitos pontos, a nossa referência do Shaw SD, né, aquela marcação minha histórica lá, 1878-1762 é um Kid Bengala do gráfico semanal de 12 mil pontos, quase 13 mil pontos, que é uma vela de fácil interpretação quando ela acontece. Quando vai fechar um Kid Bengala no semanal, a teoria do ciclo te permite entender que aquela semana ali está indo para o Kid Bengala e muitas vezes você vai confiar em fazer mais entradas. Só que existem outras formas de operar também nos gráficos menores. Por exemplo, gráfico M15 vai acontecer algum padrão ali do Kid Bengala que muitas vezes, dependendo, você não vai entrar na ordem. Gráfico M1 em horário de notícia também ele é bem operável ali. E eu vou mostrar na aula de hoje, né, todas as possibilidades para você ficar de olho aí quando acontecer o Kid e conseguir aí operar certinho. Beleza? Bom, temos aqui a minha tela compartilhada. Primeiro eu vou falar do Kid do semanal, tá? O que é um Kid Bengala aí no semanal? É nada mais do que o fechamento do gráfico semanal. Então vamos ver aqui a vela do semanal que é o seguinte. A gente tem a máxima, né, a abertura, fechamento da vela ali, né, e você tem ali uma mínima. Esse movimento aqui é totalmente interpretável, né, lá no gráfico menor que é onde você vai apertar o botão. Ou seja, se no gráfico semanal for fechar um Kid, o que é um Kid? Pô, no Shao SD um Kid aí é 10 mil pontos, 12 mil pontos, entendeu? 8 mil pontos para cima aí de fechamento de vela, já pode ser considerado um Kid aí. O Shao SD, ele movimenta uma média aí de 5, 6 mil pontos por semana. Uma semana bem ruim aí, 4 mil pontos. Então quando vai fechar um Kid ali no semanal, o que o gráfico menor vai te mostrar, né? Lá no gráfico menor você vai perceber que é uma semana fácil, né? O mercado geralmente vai abrir ali em canal de abertura, vai formar ali um primeiro ciclo, vai deixar uma mínima vinha ali, né? Ele vai deixar ali, né? Na verdade aqui é uma vela de queda, né? Vamos simular uma vela de queda. O mercado vai abrir ali, né, canal de abertura. Vai deixar uma máxima, né? Que é essa máxima aqui. Vai voltar ali para o primeiro ciclo, né? Geralmente vai perder ali o primeiro ciclo. E vai começar a testar as bases, né? Segundo ciclo, fazer o pullback. Terceiro ciclo. E depois do terceiro ciclo, já é uma grande indicação ali de uma possibilidade de Kid Bengala. Até o 100% ali do terceiro ciclo. O mercado ainda pode corrigir bastante. Principalmente ele pode corrigir até o preço de abertura, geralmente. Principalmente o Shao. Mas do quarto ciclo para cima, quando o mercado ali está já gerando o quarto ciclo. Aí a possibilidade de Kid Bengala é muito grande. Você pode ir operando ele na manha ali, né? É só crescendo aí o ciclo. Geralmente cinco ciclos, seis ciclos, é muito difícil. Se der um Kid Bengala ali de uns 12 mil pontos ali, vai dar uns quatro ciclos ali. Dependendo do canal, cinco ciclos no Shao. É uma interpretação fácil porque você vai perceber ali, né? Interromper no terceiro ciclo, 50 do quarto, base do quarto e por aí vai. Se eu olhar no semanal ali, já está formando um Kid, você pode ter aproveitado. Agora, para você que vai executar a ordem, né? Geralmente o Kid Bengala acontece ali em horário de notícia. Geralmente em horário ali de grande volatilidade. Eu fiz uma configuração no robô FireMate para o Kid Bengala. Que é uma configuração que eu faço também no manual, né? Que é mais ou menos assim. Lá no meu gráfico M15, né? Eu tenho o meu canal de referência ali. A minha zona neutra, tá? Imagina aqui uma tendência de alta, né? Mercado dentro do canal, ele vai ali e rompe num Kid. Vai ali, fechou um Kidzão ali, plá, 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 plá. Quase que o tamanho do canal, quase que o dobro do canal aqui. Fecha no Kid Bengala lá em cima. Se eu estou operando M15, eu vou executar essa ordem no M15, né? Geralmente eu não executo essa ordem no Kid. Eu fiz essa configuração no robô. Eu não executo essa ordem. Eu vou subir o canal até a base do Kid. Vou fazer a minha expansão até lá em cima na base do Kid. Tá? Isso aqui operando no M15. E vou esperar a próxima vela. Então na hora da notícia, geralmente, para quem opera no M15, né? Vai esperar a notícia passar ali. Vai esperar a vela fechar. Vai subir o canal até a base do Kid. Não é legal entrar ali no rompimento quando acontece a vela muito forte. O que é um Kid, Marcio? Cara, um canal e meio aqui para cima da sua expansão, dois canais aqui, já é um Kid, entendeu? Isso aí já é por isso que não deram um Kid. Aconteceu o Kid e sobe a expansão até a base. Perfeito? Nas próximas velas, sim, rompeu a base do Kid comprado. Canal de referência, a zona neutra voltou ali vendido. Porque o mercado pode corrigir. Você vai buscar ali um pullback, né? Geralmente um pullback até o canal anterior. Ou até mesmo até o preço de abertura aí, dependendo. É uma possibilidade também que pode acontecer. Lembrando que isso aqui é um quadro mais agressivo, né? Porque o cara mais conservador aqui, né? Nessa primeira ordem, ele só vai vender aqui embaixo, né? Quando o mercado literalmente virar jogo ali. Ah, então isso aqui é a forma de você operar o Kid, por exemplo, num gráfico de 15 minutos, né? E você não quer refinar. Agora imagina que vai explodir uma notícia, né? Nove horas da manhã, vai explodir uma notícia ali no dólar. Aí você ali, né? Tá aguardando por uma entrada. Você não tá posicionado. Se você já tá posicionado, beleza. É só manter a sua ordem. E aí vai explodir uma notícia ali. Você tá aguardando pra executar uma ordem, né? E na hora da notícia, o mercado vai lá no gráfico de 15 minutos. E você tá vendo aqui esse movimento bem forte, né? Movimento fortíssimo ali. E muitas vezes você fica com medo de entrar. E você não tem tempo de entrar nessa ordem. E quando o mercado fechar, ele vai fechar bem lá em cima. E você perdeu essa oportunidade. Qual que é a melhor forma de operar aqui o KID, né? É você refinar esse tempo gráfico lá pro gráfico M1. Perfeito? Então, lembrando que uma vela de M15, tá? Uma velinha de M15, são 15 velas de M1. Então, quando essa vela de M15 estiver fechando aqui, ó. Quando você buscar o fechamento dela. Já foram 15 velas de M1 aqui. Entre a sua abertura e o seu fechamento ali da vela de M15. Nós tivemos ali 15 velinhas de M1. Então, alguma daquelas velas ali já meio que já foi rompendo. Entende? Então, geralmente ali na hora da notícia, né? É que pode formar um KID. Jogo pro gráfico M1. Vejo qual padrão que tá formando ali no gráfico M1. A possibilidade do KID acontecer, né? E, geralmente ali eu executo a ordem, né? No momento que tá ali o rompimento. Então, o mercado tá rompendo a região importante ali do canal de referência. Que era a minha marcação de entrada. Não formou o KID no gráfico M15 ainda. Porque ainda é o início da vela. Vai explodir a notícia. E a primeira vela que romper ali, geralmente eu executo a ordem. E aí, né? Até o fechamento desse KID de M15 aqui. Eu já consegui antecipar esse movimento. E surfar um bom trade. Muitas vezes até fazer o take, entende? Então, todas essas formas aqui, né? Você tem que ficar atento. A primeira forma é o semanal, né? O fechamento da semana. Se pode fechar em KID. Eu não lembrando que 90% das semanas não fecha em KID. Por isso que, geralmente, eu defendo a ideia de você fazer o mais do mesmo, entendeu? Tanto numa semana boa, quanto numa semana ruim. Você vai lá e faz o seu. Pega aquela quantidade de pontos. Faz as manobras que você sempre faz. Ficar tentando adivinhar se o mercado vai fechar um KID no semanal pra você realizar mais surfs ou não. Eu acho que é inválido. Porque o mais importante é a quantidade de semanas que você vai conseguir se manter consistente, entendeu? Você pode ter só uma semana vitoriosa pro forward ali. E é estatística. 90% das semanas não vai fechar em KID. Vai fechar numa semana normal. Então, fazer o mais do mesmo é importante, entende? Agora, se você vai operar no M15 ali no horário da notícia, né? Presta atenção, porque se você vai executar no M15, espera a notícia passar. Não opera a notícia. Deixa fechar o KID no M15. E aí você expande o canal e traz. Se você vai operar no M1, antecipa a ordem no M1. Na primeira vela que romper, porque, porra, que nem eu falei. 15 velas de M1 é um fechamento de vela de M15. O tempo que você espera pra aquela vela de M15 fechar, você já conseguiu aí antecipar no M1. Beleza? Deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. E agora você pode falar que você já sabe operar o KID bengala. Não vai passar mais a peito quando acontecer. E se aprende, cara. Seja humilde. Deixa nos comentários aí se eu conseguir te ajudar, beleza? Vamos que vamos. Tchau. Tchau.